Música Dadá, deixa eu mostrar quanto é? Ó, a Julie ganhou uma casinha! Julie, você ganhou a casinha? Agora o Dadá vai montar a casinha da Julie. O Messi hoje tá aqui em casa, né, Messi? Messi, Messi, Messi. Tá o Messi e o Roque e a Julie ajudando a montar a casinha. Julie, você trouxe a boneca pra ver a sua casinha? Ela tá ajudando o Dadá. Ela já colocou a bonequinha dentro da casinha. Já tá estreando a casinha nova. Amor, espera, viu, lindeza? You want me to get the electrical? It's gonna be quicker. And that's it. I'm here, I'm here, I'm here. Achou, Julie! Julie, não joga, não. She's gonna throw the doll on you. Não, não, não throw the doll, please, baby girl. I'm getting Dadá, we're gonna boo-boo. Casinha tá pronta! Mamãe! Oi! Mamãe, você quer que põe essa Dolly sentadinha? Não, tá aqui. A gente põe Dolly sentadinha. Então vai, lava a mãozinha da Dolly. Isso, que casinha linda! Mamãe! Oi! Tá bom! Isso, lava bem a mãozinha, tá? Que linda! Bate campainha! Cadê o Bel? Cadê o Bel? Cadê o Bel? Cadê o Bel? Quem é? Olá! É o Bel. É o Bel? É o Bel. Que legal! É o Bel. É o Bel! É o Bel! Que casinha linda! Acho que dois! Você ganhou uma cartinha? Brancadá! Uau! Brown! Acertei! Cadê? Marronadá! Essa color marrom! Ela ganhou as cartinhas das cores! E agora a gente vai brincar de escolinha! Mamãe! Oi! Marronadá! O que, meu amor? Fala as cores para a mamãe e me mostra! Mamãe! Oi! Mamãe! Oi! Tem muita cartinha aí! Amor, o Rocket quer entrar na sua casinha! Ele pode? Abre a porta para ele! Fala, vem Rocket! Vem Rocket! Entra Rocket! Vai lá na casinha da Júri! Vai lá para você conhecer a casinha dela! Rocket! Vem cá! Chama ele, amor! Fala com ele para vir conhecer a sua casa! Não! A casa é minha verdade! Você não quer que ele vá na sua casinha? Mamãe! Eu vou dar uma... Quem, amor? Quem é? É Júri! Ó, vamos fazer as cores! Mamãe vai perguntar para a Júri! Ó! Júri! Júri! O que é isso? Não! 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 É o amarelo! É o yellow! Não! Não! Amigo! Acho que o Rocket quer lavar a mão na sua casinha, amor! Rocket, vamos lavar a mãozinha que é muito importante! Filha, abre a porta para ele entrar! Vai Rocket! Entra na casinha dela para você lavar a sua mão! O que é? Ele está querendo lavar a mão, Júri? Mostra para ele como que lava a mão! Deixa aberta a porta! Chama ele e fala, vem! Vem! Aí ele entrou na sua casinha! Agora mostra para ele como é que lava a mão! Mostra para ele como é que você lava a mão! Rocket! Lava a mão! Mostra para ele, amor! Como que lava a mão! Ó, você está tendo a ficar arroiando! Amor! Você carregou o do Rocket? Ei! Vocês dois! Não, eu sou dois! Vocês dois estão lindos na casinha! Ei, Rocket! Você está na casinha da Júri? Bate a campainha! Quem é? Rocket, quem chegou? Quem é? Bate a campainha! Oi! Quem chegou? É o Rocket? É a Júri! É a Júri! Oi, Júri! Oi, Júri! Ei! Está tudo bem na casinha da Júri? Tadinha! Oi! É aqui, ó! Ei! Você mostrou para ele como... Olha só para a janela! Olha que doido! O Rocket pulou! O Rocket pulou a bolsa janela! O Rocket vai entrar! Ele vai entrar? Então você tem que deixar a porta aberta para ele! Você abre a porta! Quem é? É a Júri! O Rocket vai entrar! Chama ele! Chama! Fala! Vem cá na minha casinha! Seja muito bem-vindo! Seja welcome! Como é o Camo? Camo na casa! Camo na casa! Vai lá, meu amor, na casa da Júri! Casa na Júri! Vai lá na casa da Júri brincar com ela! Ela! Ela vem brincar comigo! Brincar! Ai, fala com ele! Vem, meu irmãozinho, brincar comigo! Vamos pular! Pular! Nossa! Fecha devagarinho a porta! Vai pular! Você pulou dentro da casinha? Que legal! E o Rocket também quer pular da casinha! Ele quer fazer tudo o que você faz! Eu fui! Eita! Eu fui! Você foi! Você foi, meu amor! Eu fui! O Rocket também quer pular! Amor, fecha devagarinho essa portinha, mas não fazer o dodói! Eu fui na casinha! Filhinha, pela janela não, tá? Eu fui na casinha! Ela vem, Rocket! Vem, Rocket! Vamos brincar! Eu vou brincar! Rocket, vai brincar na casinha da Julie! Ela tá te convidando! A casinha dela tem pia! Você pode lavar a mãozinha! A Rocket tem cadeirinha! Opa! 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 Toca a campainha! Plim, plom! Quem é? É Julie? Oi! Come on! A Cite! The Cite! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto